RKA4JL – O nosso objetivo aqui é balancear essa reação de oxirredução em ácido. E, antes de nós vermos os passos, nós vamos conversar sobre o fato de que essa é uma reação de oxirredução colocando os estados de oxidação. Então, nós vamos começar aqui com o íon dicromato. Nós já sabemos que o oxigênio vai ter estado de oxidação de "-2". Então, vou marcar aqui "-2". E nós temos aqui 7 oxigênios, então, se eu fazer 7 vezes "-2", eu vou ter um total de "-14". Nós sabemos que o total desse ânion deve ser de "-2". Então, qual número eu tenho que colocar aqui para ter "-2", de resultado? Bom, nós já sabemos que nós temos que ter mais 12 aqui, certo? Então, se eu tenho que ter mais 12 aqui, o meu cromo aqui vai ser igual a mais 6. O estado de oxidação aqui vai ser de mais 6. E, como eu tenho 2 cromos, então, eu vou fazer 2 vezes 6. E eu vou ter mais 12, mais 12 menos 14, que vai me resultar no total de "-2". Agora, nós vamos para o íon de cloro. A carga aqui vai ser de "-1". Então, o estado de oxidação aqui também vai ser de "-1". Então, vou marcar aqui "-1". E eu vou circular esse "-1". Do outro lado aqui da minha reação, eu tenho um cromo que tem carga de mais 3. Então, o estado de oxidação dele aqui também será de mais 3. E eu tenho, por último, aqui o gás de cloro. E ele tem o estado de oxidação igual a zero. Então, vamos marcar aqui zero. Se nós olharmos aqui, nós temos o cloro que saiu de "-1". e que agora tem estado de oxidação zero. Isso é um aumento no número de oxidação. Então, o cloro aqui foi oxidado. Agora, olha aqui o cromo. O cromo saiu de um estado de oxidação de mais 6. E ele foi para um estado de oxidação de mais 3. Então, a gente reduziu o número de oxidação do cromo. Essa diminuição significa que nós reduzimos o estado de oxidação. Então, essa realmente vai ser uma reação de oxirredução, porque alguma coisa está sendo reduzida e alguma outra coisa está sendo oxidada. Agora, nós podemos fazer o nosso primeiro passo. A gente já pode escrever as nossas meias reações. Então, nós vamos fazer aqui embaixo. Eu vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui. E nós vamos escrever primeiro a meia reação de oxidação e depois a meia reação de redução. Então, eu vou fazer isso. Então, primeiro aqui eu vou ter o íon de cloro. Então, eu vou fazer aqui Cl⁻. E ele está se transformando no gás de cloro. Então, eu tenho aqui Cl². E essa vai ser a nossa oxidação. Eu vou marcar aqui do lado. Oxidação. Agora, eu vou marcar a minha redução. Então, se eu voltar aqui rapidinho, então, eu tenho aqui o íon de cromato e aqui a gente tem Cr³⁺. Então, eu vou fazer aqui Cr²O⁷, que vai estar se transformando em Cr³⁺. Esse foi o nosso primeiro passo. A gente escreveu as meias reações. Agora, nós vamos para o passo 2. Nós vamos balancear os átomos que não são oxigênios e que não são hidrogênios. Então, se você olhar aqui primeiro na nossa primeira meia reação, nós temos 1 cloro aqui na esquerda e nós temos 2 cloros aqui na direita. Então, para balancear isso, eu tenho que colocar 2 aqui na frente do meu íon de cloro, porque aqui no final a gente vai ter 2 cloros. Então, nós balanceamos essa nossa primeira meia reação. Agora, nós vamos ver a nossa segunda meia reação, que é a meia reação de redução. Então, nós temos 2 cromos aqui do lado esquerdo e nós só temos 1 cromo aqui do lado direito. Então, para balancear isso, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente desse Cr³⁺ para a gente ter um número de cromos iguais. Então, nós fizemos o nosso passo 2. Agora, o passo 3 é que a gente balanceie os oxigênios adicionando água. Se você olhar aqui na nossa primeira meia reação, a meia reação de oxidação, nós não temos nenhum oxigênio. Então, a gente não precisa se preocupar em adicionar água aqui nesse momento. Agora, se você olhar aqui na nossa meia reação de redução, nós vamos ter que adicionar água, porque nós temos oxigênios aqui do lado esquerdo e nós não temos aqui do lado direito. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho 7 oxigênios. E aqui do lado direito, eu vou precisar adicionar 7 moléculas de água para conseguir balancear o meu número de oxigênios. Então, eu tenho que fazer aqui, eu vou fazer em uma outra cor, vou fazer em azul e eu vou adicionar aqui mais 7H₂O. Então, nós fizemos aqui o passo 3. Agora, nós podemos seguir adiante e fazer o passo 4. O passo 4 é que a gente balanceie os hidrogênios adicionando prótons, adicionando H⁺. Então, mais uma vez, aqui na nossa meia reação de oxidação, a gente não vai precisar mexer em nada, mas nós vamos precisar mexer aqui na meia reação de redução. Nós balanceamos os oxigênios aqui na meia reação de redução adicionando água. Como eu adicionei água, também vou ter aqui hidrogênios. Então, se eu fazer aqui 7 vezes 2, que é um número que eu tenho aqui subscrito do lado do meu H, eu vou ter 14 hidrogênios. Então, como que eu vou balancear isso? Eu vou balancear isso adicionando prótons. E eu já sei que vou ter que adicionar esses prótons aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho que colocar aqui mais, vou colocar aqui, mais 14H⁺. Adicionando esses 14 prótons aqui do lado esquerdo, eu vou balancear os hidrogênios aqui na minha meia reação de redução. Então, o passo 4 está pronto e agora a gente pode pular para o passo 5. O passo 5 quer que a gente balanceie as cargas adicionando elétrons. Primeiro, nós vamos analisar as cargas que nós temos aqui. Eu vou começar aqui com a meia reação de oxidação. Nós temos aqui um íon de cloro. O íon de cloro tem carga de "-1". E aqui eu tenho 2 íons de cloro, então, eu tenho que multiplicar essa carga por 2. Então, se eu fizer isso, eu tenho que a minha carga aqui vai ser de "-2". Vou marcar aqui "-2". E note que aqui eu estou falando de cargas, eu não estou falando de estado de oxidação. Isso que eu marquei aqui são só cargas. Do lado direito, nós não temos nenhuma carga. Nós temos aqui uma carga total de zero nesse cl². Então, a gente tem aqui, nesse caso, duas cargas negativas aqui do lado esquerdo e nenhuma carga aqui do lado direito. Nós precisamos balancear essas cargas adicionando elétrons. E, neste caso, faz sentido a gente adicionar 2 elétrons aqui do lado direito. Então, eu vou marcar aqui mais 2 elétrons. Assim, eu vou ter duas cargas negativas dos dois lados da minha reação. Então, se aqui eu tenho "-2", como eu adicionei 2 elétrons, aqui no total eu vou ter "-2", também. Esse é um jeito de pensar nisso, deixando os números iguais. Eu tenho aqui "-2", na esquerda, e eu vou ter aqui "-2", na direita. Uma outra maneira de você fazer isso, de você pensar sobre isso, é que, como aqui eu tenho uma oxidação, os elétrons teriam que vir aqui do lado direito. Lembre-se que, na oxidação, você perde elétrons. Esses elétrons aqui eu perdi, por isso que eles estão aqui do meu lado direito. E, se você perde os elétrons, como eu disse, eles têm que estar aqui do lado direito, e eles têm que estar aqui do lado dos produtos. Nós balanceamos a meia-reação de oxidação, agora vamos ver a meia-reação de redução. Lembre-se que o ganho de elétrons é a redução, e nós já sabemos que nós temos que adicionar elétrons do lado dos reagentes aqui na nossa meia-reação de redução. Se aqui eu coloquei nos produtos, aqui eu tenho que colocar do lado dos reagentes. Então, vamos ver se nós conseguimos descobrir quantos elétrons nós vamos precisar usar. Bom, eu tenho aqui 14 cargas positivas. Então, vou marcar aqui que eu tenho 14 cargas positivas. E aqui, com o meu íon de cromato, eu vou ter duas cargas negativas. Então, duas cargas negativas, e isso vai me resultar no total de 12 cargas positivas. Então, aqui, o total do meu lado esquerdo é 12 cargas positivas. Agora, vamos ver aqui do lado direito. Eu tenho esse cr3⁺, então, aqui eu tenho 3 cargas, e eu tenho que multiplicar por 2. Então, se eu tenho 3 vezes 2, aqui do lado direito eu tenho 6 cargas positivas desse lado. Então, aqui, claramente, nós temos que balancear as cargas. Eu vou balancear as cargas aqui usando elétrons. Eu já sei que vou ter que colocar esses elétrons aqui do lado dos meus reagentes. E eu já sei que, para eu ter 6 cargas positivas aqui dos dois lados da minha reação, eu tenho que adicionar 6 elétrons aqui do lado dos meus reagentes. Então, eu vou marcar aqui que eu tenho que colocar mais 6 elétrons para eu balancear os dois lados da minha meia reação. Agora, nós já fizemos o balanceamento das cargas, então, nós podemos ir para o último passo. Nós vamos fazer o número de elétrons ser igual e nós vamos somar as meias reações. Bom, o que significa deixar o número de elétrons igual? Nós vamos focar nos elétrons que nós acabamos de adicionar aqui. Nós colocamos 2 elétrons aqui na meia reação de oxidação e nós colocamos 6 elétrons aqui na meia reação de redução. Mas nós sabemos que o número de elétrons aqui deve ser o mesmo, tem que ser exatamente o mesmo, porque os elétrons que eu perdi aqui na oxidação são os elétrons que eu vou ganhar aqui na minha redução, são os mesmos elétrons. E é por isso que o número de elétrons tem que ser igual. Então, uma maneira de fazer isso seria multiplicar a nossa primeira meia reação por 3, porque se eu multiplicar por 3, eu vou ter 6 elétrons aqui. Então, se eu fazer aqui, se eu multiplicar tudo isso que eu tenho entre esse parênteses verde por 3, eu vou ter 6 elétrons depois. Então, eu vou reescrever a minha primeira meia reação. Vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui e eu vou reescrever aqui multiplicando tudo que eu tenho aqui dentro por 3. Então, eu vou ter aqui 6 Cl⁻, que vão estar se transformando em 3 Cl², e eu vou ter aqui mais 6 elétrons. agora, só para ficar mais fácil de a gente visualizar e para a gente poder somar as meias reações, eu vou reescrever a minha meia reação de redução. Então, eu vou ter aqui 6 elétrons e eu vou ter aqui mais 14 prótons, mais 14 H⁺, e eu vou ter aqui mais Cr₂O₀⁻, e aqui do lado dos meus produtos, eu vou ter aqui 2 Cr₃⁺, e eu tenho mais 7H₂O. Agora que eu tenho as minhas duas meias reações e que eu fiz o número de elétrons ser igual, nós podemos fazer o último passo, que é somar as meias reações. Se eu somar as duas meias reações, eu vou ter a reação global. Então, eu vou somar aqui tudo que eu tenho aqui do lado dos meus reagentes. Vamos pegar o espaço aqui, eu vou separar, eu vou fazer aqui em uma cor diferente. Então, eu tenho aqui... Eu já sei que eu posso cancelar primeiramente esses elétrons que eu tenho, então, eu vou fazer isso tudo aqui do lado dos meus reagentes. Então, eu vou fazer aqui 6Cl⁻⁺, e eu tenho aqui mais Cr₂O₀⁻, e aqui do lado dos meus produtos, eu vou ter isso daqui. Então, eu vou começar colocando 3Cl₂ mais 2Cr₃⁺, e eu tenho aqui ainda mais 7H₂O. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta final. Perceba que eu cancelei os elétrons lá em cima já, porque essa é a nossa reação global. Então, essa é a nossa resposta final. E uma coisa legal sobre reações de oxirredução é que, quando você acaba, você sempre pode conferir, porque você sabe que você tem que balancear tanto os átomos quanto as cargas. Então, vamos conferir isso. Vamos começar aqui com 1 cloro. Eu tenho 6 cloros aqui do lado esquerdo. E, na direita, nós vamos ter 3Cl₂. Então, se eu fazer 3 vezes 2, eu tenho 6 cloros. Então, os cloros estão balanceados. Agora, os hidrogênios. Eu tenho aqui na esquerda 14 hidrogênios. E aqui do lado direito, eu vou fazer 7 vezes 2, que vai me resultar em 14 hidrogênios aqui também. Agora, os cromos. Os cromos aqui do lado, eu vou ter 2 cromos. E aqui do lado esquerdo, eu também tenho 2. E os oxigênios. Aqui eu tenho 7 oxigênios. E aqui do outro lado, eu também tenho 7 oxigênios. Então, os átomos estão balanceados. Agora, nós vamos ver as cargas. Vamos ver se nós temos o mesmo número dos dois lados. Então, aqui eu vou ter 6 cargas negativas. Então, eu vou fazer menos 6. Aqui eu tenho 14 cargas positivas. Então, mais 14, menos 6, mais 14. E eu ainda tenho aqui do lado esquerdo, menos 2 cargas negativas. Então, aqui, menos 2 cargas negativas. Se eu fizer essa continha, eu vou ter aqui do lado esquerdo um total de mais 6. Do lado direito, eu só vou ter a carga dos cromos. Então, eu tenho 3 cargas positivas. Eu tenho que multiplicar por 2. Então, se eu fazer 2 vezes 3, eu vou ter aqui um total de 6 cargas positivas. Então, as cargas também estão balanceadas. E agora, você sabe que é essa resposta certa, porque nós temos tanto os átomos quanto as cargas balanceadas. Então, eu vou ter a carga dos cromos. 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 Então, eu vou ter a carga dos cromos.